O negócio que acontece aqui É rap no hipódromo Eu e a saga é foco do negócio que acontece aqui É rap no hipódromo Então meu freestyle descontrai Veio de blusão Só que tá um calor do carai Vale o cheiro meu passeio de Ser Recife Eu sou Pernambucano E aqui eu tô sentando aqui sem pano no teu crânio Tá ligeiro, tá emoscando, vai basando Porque aqui eu tô aqui quebrando Aí, cheio de blusão Cheio a rodeio Pode ficar bonito, mas freestyle ainda tá feio Aí, aí, aí Demorou, da list marcha sabe porque Eu tô de blusão? Porque eu gosto De usar roupa de fio nesse calor Do nordeste, tá ligado a gente É cabra da peste, aí a saga Eu não vou rimar mais alto Porque o bagulho é louco nesse sobilhado Porque Faça só falou besteira Falando que vai me espancar Tu só tá falando merda Mas aqui tu vai lavrar Vai rimar mais alto e se tentacular Vai levar um rodo no ar Aê Tá ligeiro que eu não manco Um rodo no ar E teu cânio bateu fã no banco Aí tá ligado não? Como eu te murro Antes de tu dar um rodo em mim Tu já tinha levado cinco murros Agora tá ligado o raciocínio é sempre lógico O sensor aranha Acho que vou é teu pelão Vai como que tu é todo quen Teus cinco murros que vem Aqui é o pushman Aê Tu não soma até e tudinho Olha pra trás Teu destino destrocina Seriamente, seriamente, certamente Tô com sério Pum Amanhã é teu cânio recreio Por que tu quer falar que essa grama Vai fumar mais de teu cânio Mas tu eu sou mais bom Barulho pro primeiro round, hein? Barulho pra cima de Dickson MC Mas se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Robert 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 Você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Robert 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 Aí 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 Agora a faixa do meu mano Vai levar um sacode Porque Eu vou te bater Até a morte Depois vou rimar Até a morte Até a morte Vou rimar Sempre vou continuar Nesse mundo de ilusão Então sozinho ou não Não sei Meu pai por mim Sempre com os joelhos no chão Prestando em oração Ó Deus do céu Me vença com a pensão Até a morte Pode crer É o meu sonho Se você não parar de alimentar a morte Ela alimenta-se você Aê Então melhor lavrar daqui Porque o faixa vai botar pra fuder Tô mandando R.A.P. Esse for aê Toma aê Vai pra lá Que é Goku Sou mestre kami Eu te ensinei Kamehameha Hahahaha Vai lavrar aqui Foi chapuletada Se liga que levou Ficou com a cara riada Aí tá ligado Tu a ideia Não foi nu e crua Tu é o mestre kami Depois de aposentado Sou rolé de tartaruga Só rolé de tartaruga Aí teu filho é precário E o meu rap Ele sim vai ser centenário Aê Tá ligeiro aqui meu mano Eu sou tartaruga Tô cruzando o oceano Aí tá ligado não Como eu sou cruel Tu é o mestre kami Já morreu porque olhou pro céu Agora tá ligado A ideia nunca frisa Eu não sou Invejoso igual o Frisa Mas como que tá vacilão Na situação Olhei pro céu Fui pra lá Voltei a esfera do dragão Então minha rima tá de bonde Talento pra tu Ninguém dá Nem Sheilong Pé do desenho Aí, aí, aí Por que? Sabe por que ele não dá a ninguém? Por que? Agora o teu verso Foi muito vagabundo Ele não vai dar a ninguém Porque ele não consegue Ninguém atender O poder do mundo Tô acabando Com o poder do mundo Aqui eu tô te matando Tá ligeiro aí meu mano É muita treta O poder da minha rima É o poder desse planeta Barulho pro segundo round Eh? Uh! Eu volto Flavinho Baixa um a zero Baixa terminou Barulho pra rima de baixa MC Uh! Barulho pra rima de MC Dixon Baixa claramente Terceiro roda de Power O Impa Tá ligado Tá ligado Tá ligado Isso é terceiro roda Trotação de Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue! Isso é terceiro roda Trotação de Bang Bang O que vocês querem ver, boys? Sangue! Uou! 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 Sangue, caralho Uou! 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 Agora vou rimando até amanhã Da lhe faixa O teu final vai ser tragico Igual o do Islan Agora eu vou falar pra tu Da lhe faixa Não sei o que rimar com tu Porque Tu é um babaca Que não rima nada Tá ligado Mano quer fazer improvisada Só quer falar de flow Você quer falar de flow Mas você não tem flow Muito menos improvisada No free Eu não perfuro Eu não perturbo Eu corto os drinks do futuro Tá ligeiro Freeza Tá todo cortado Voltou de novo Eu tô matando o meu chegado No improvisado Tô atirando Tô de snipe Então tu olhou Passou E sentiu o baque Nem viu quem te matou E eu lá em cima do prédio Depois sentei Olhei a vista E fumei meu remédio Aí! Ainda é pan! É sempre pan! Porra tu é drankly Tá se contestando em viver Na sombra do Gohan Agora tá ligado O bagulho é muito louco Você vai tentar Mas eu sempre tô no topo Na sombra do Gohan Aqui vou te falando Até o amanhã Eu sei tô te matando Tu é Gohan Falo pra tu Sou drankly Treinei sozinho O Gohan Precisou foi a de Goku Aí! Porque ninguém Aguentou o cara Primeiro o cara A virar o Sayadin Na fase 2 Não deixe pra depois Tu treinou Treinou igual o Vedita Aí depois tu foi Então! Tô concreto Treinei igual o Vedita E hoje eu vou te matar Morra inseto Tá ligeiro Que procede Não tô Pagando pau pra Verli Barulho pro terceiro round Faixa terminou Barulho pra rima de faixa MC É só MC Barulho pra rima de Dixon É só MC É só MC Claramente faixa público Dá a tua ideia Compreendente pelos MCs